Louvor Forte e potente Bendito Redentor Glória, glória ao Verbo Santo Ao autor da fé potente Devido, eterno crente Em Jesus o Salvador O justo e potentíssimo O céu nos foi plantado Em forma de um céu Ao Pai obedeceu Humilhou-se até a morte Foi por Deus ressuscitado Jesus por nós amado Vida e paz nos concederam Aqui no mundo de labor Jesus é nossa glória É firme e fortaleza É nosso Salvador Só por Ele nos vencemos Ele alcançou vitória Cantemos sempre glória Cantemos sempre glória Ao Divino Reino e do Sobre bem E E A E Só por Ele nós vencemos Ele alcançou vitória Entendo sempre glória Ao Divino Reino Ao Divino Reino Senhor, Tu és a minha porção Em Ti me alegrarei Em Ti está a minha salvação Senhor, meu grande Rei És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Imenso e puro É Teu amor Meu Salvador Jesus Estás em meu coração Senhor, Senhor Por Ti vivo na luz És minha porção És meu galardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Amém Sublime sorte tome a mim Por Ti, ó meu Senhor Pois vida eterna terei ao fim No Teu reino de amor És minha porção És meu calardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção És minha porção És meu calardão Bem-aventurado sou Tu és minha porção Deus mandou ao mundo Sua luz brilhar E nas trevas Do pecado dissipar Anunciando a eterna salvação Paz divina e perdão O sol da justiça Sua luz Raiou E o erro em terra Fértil transformou Todo aquele que aceitar A luz dos céus O perdão terá de Deus Brilhará essa luz Brilhará essa luz em mim Desde que aceitei Jesus Essa luz iluminou o meu viver E me faz resplandecer Temos em Jesus a luz que não tem paz Luz que brilha sem jamais se apagar Sol que nunca cessa Sol que nunca cessa de resplandecer Viver E me faz Esplandecer Veia essa Luz em mim Desde que Aceitei Jesus Essa luz Iluminou O meu viver E me faz Esplandecer Esplandecer Há uma pátria perfeita em beleza Padre eterna, sublime de amor Nessa pátria de infinda riqueza Tudo tem eternal esplendor A Deus Pai o louvor tributemos E a Cristo o Rei divinal E um dia aos céus subiremos Viveremos na glória eterna É nos céus, é nos céus Essa pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus E Jesus nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus cantaremos Nessa pátria divino louvor Congregados ali estaremos É nos céus, ante o trono de Deus criador É nos céus, ante o trono de Deus 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 Essa pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus E Jesus nosso amado Senhor Amém Amém É nos céus, ante o trono de Deus É nos céus, ante o trono de Deus Amém 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 Trata-nos desde os céus Bendito és Tu, ó Criador Fiel e potente Deus Envia, ó Senhor O Teu Consolador Conforta o Senhor dos Teus Com fé nos prostramos Ó Senhor Em santa adoração Aceita-nos, ó Deus Responde-nos dos céus Ó Tu, nos encontre com o olhar Ó Senhor 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 Quem pode consolar-nos Neste peregrinar Quem pode conduzir-nos Ao nosso eterno lar Quem pode dar-nos mais forças Quem pode nos socorrer Aquele que por piedade Foi na cruz por nós morrer Jesus que sobretudo Recebeu de Deus poder Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperamos noite e dia Só em Cristo Emmanuel Por um caminho pleno Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele quem nos envia Verdude, graça e poder E neste mundo de trevas Nos fará resplandecer Vindando a jornada Sua paz Sua paz iremos ver Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperamos noite e dia Só em Cristo Emmanuel Esperemos noite e dia Só em Cristo Emmanuel Ele é Ele quem nos envia Ele quem nos envia Ao voltar, com grande glória, Jesus Cristo Redentor. Preparar as Suas Joias para o Reino de Esplendor. Destas Joias preciosas, Cristo sempre cuidará. Sempre belas e brilhantes, Ele as conservará. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Revestidos de pureza, caminhando em amor. Aguardemos, bem atentos, o retorno do Senhor. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos belas, muito formosas, somos joias de valor. Somos joias de valor. Somos joias preciosas do tesouro do Senhor. Somos curiosas preciosas do tesouro do Senhor. Somos velas, muito formosas, somos joias de valor. Amém Isto salvou-me Tenho certeza Por sua obra De redenção Fui perdoado Por sua graça Sinto agora Sua unção Cristo salvou-me Que alegria Sente minha alma Em seu amor Fui resgatado E libertado Para viver com O meu Senhor Estou salvou-me Sigo portanto Os bons conselhos Do Criador Ando por Que tão Sinto a Sinto a Que tão Alegre Me faz Me faz viver Sei que Sei que de Cristo A plenitude A plenitude O Senhor É o meu Senhor Meu pastor Minha 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 Ele achou Ele achou Nas veredas Celestias 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 Minha Por Traz Traz Conforto E Consolação Ministro Uma mesa para mim, ó Senhor, Tu vens preparar, com Teu óleo vens me ungir, fazes meu cálice transbordar. A vontade e a mercê sobre mim contemplarei, nas moradas do meu Deus, para sempre habitarei. A vontade e a mercê sobre mim contemplarei. Nas moradas do meu Deus, para sempre habitarei. Nas moradas do meu Deus, para sempre habitarei. Nosso Rei foi tido como malfeitor e transgressor da lei. Levado foi a morte atroz, de nada reclamou. O santo e justo remidor, pagou perante Deus. A transgressão de todos nós, abrindo dos céus. Cruel martírio suportou, o amado redentor. Na morte a alma derramou, o grande benfeitor. E para o nosso Deus, e para o nosso Deus, e para o nosso Deus, e para o sangue nos comprou. Salvo foi a morte atroz, e para o nosso Deus, e para o nosso Deus, e para o nosso Deus. Morreu o justo pelos maus, por grande amor de Deus. Morreu o justo pelos maus, e para o nosso Deus, e para o nosso Deus. Saiu da morte com o poder, a mediador nos céus. Morreu o prazer do Criador, em Cristo prosperou. Morreu o único a Deus, e para o nosso Deus, e para o nosso Deus. Amou e vou com o meu Forçamento. Falou o Redentor. Amou nos Deus, o Pai nos céus, mandando o Salvador. O bom prazer do Criador Em Cristo prosperou Amai-vos como eu vos amei Valor o Redentor Amor dos Deus, o Pai dos céus Mandando o Salvador Conserva a paz, tem fé, ó minha alma Suporta a cruz com paciência e fé Deus te prove de confiança e calma O teu Senhor contigo sempre é Ó, fique em paz, pois Deus te guardará O seu favor jamais te faltará Conserva a paz, feliz é o teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu galardão no céu está seguro Prévio terás Nas mãos do Redentor Ó, fique em paz, pois tens a salvação Ao teu redor está o guardião Conserva a paz, descansa bem tranquila O teu Senhor, o teu Senhor O teu Senhor de te cuidando está Amparo tem, se o teu pé vacila Nas mãos de Deus, ninguém te tirará Ó, fique em paz, e os receios teus Dissipará o que formou os céus Das mãos de Deus, ninguém te tirará Ó, fique em paz, ó, fique em paz Ó, fique em paz, e os receios teus Dissipará o que formou os céus Dissipará o que formou os céus Algemado no mundo eu estava E sem força não conseguia me soltar De repente, uma luz no céu brilhava E uma voz falou assim, vou te livrar A dor que eu sentia em meu coração Em meus pecados Jesus perdoou Meu coração a Cristo entreguei E em meu ser, nova vida renasceu A paz em Cristo encontrei Seu amor, sua luz me concedeu A dor que eu sentia em meu coração A dor que eu sentia em meu coração passou E meus pecados Jesus perdoou Minha tristeza em alegria transformou Foi Jesus Cristo que do mundo me livrou Me deste a vida, me fez feliz, me fez sedes A esperança de com Ele ao céu subir Me deste a vida, me fez feliz, me fez feliz, me fez feliz Minha tristeza em amigos Minha tristeza em alegria transformou Foi Jesus Cristo que do mundo me livrou Me teste a vida, me fez feliz, me fez sentir A esperança de com Ele ao céu subir Minha tristeza e alegria transformou Foi Jesus Cristo que do mundo me livrou Me teste a vida, me fez feliz, me fez sentir A esperança de com Ele ao céu subir Revela, Criador, ao nosso coração O santo Teu querer, a Tua intenção Riqueza perenaz, de divina o supor Concede novo, Senhor Revela, ó bom Pai Rogamos com fervor Teus planos eternais Nos o Teu Consolador Precioso para nós É o santo Teu saber De todos para vencer Oh, faze-nos crescer Na imagem de Jesus Queremos prosperar Na graça e na luz Desvenda, ó Senhor Mistérios lá dos céus E pensamentos Teus Revela, ó bom Pai Rogamos com fervor Teus planos eternais Por Teu Consolador Por Teu Consolador Precioso para nós É o santo Teu saber E nos fará vencer Revela, ó bom Pai Rogamos com fervor Teus planos eternais Teus planos eternais Por Teu Consolador Precioso para nós É o santo Teu saber E nos fará vencer E nos fará vencer E nos fará vencer De Deus Tu és Teu Consolador Eleita Igreja de Jesus Igreja de Jesus O Teu Divino Mestre A Glória Te conduz Prepara-te Pois Ele Muito breve voltará A Glória que Te espera Já preparada Já preparada está Com celestias adonos Espera o Teu Senhor Vestida Vestida de Justiça E do Divino Amor Dileta és de Cristo Que vida a Te doou Afim de resgatar-te Seu Sangue de Amor Seu Sangue de Amor É grande Tua Glória Igreja de Jesus Consagra-te Consagra-te A Ele Andando em Sua Luz Em breve No Seu Reino Gloriosa Entrarás E a face Do Esposo No céu Contemplarás E a face Em breve No Seu Reino Gloriosa Entrarás E a face Do Esposo No céu Contemplarás E a face Do Esposo No céu Contemplarás E a face Amém Na face um sorriso Tentando ocultar Angústia na alma Da vontade de chorar Mostrando alegria Ao invés de a pressão E estado profundo Do teu coração Não quer que ninguém Te veja pedir Não quer que ninguém Te veja implorar Não quer que ninguém Sua dor dividir Não quer que ninguém Te veja chorar Recebem tua casa Seus caros irmãos Mas nem se percebem A tua pressão Se alegra nos dons Que Deus te prestou Mas na tua tristeza Ninguém Ninguém te ajudou E agora E agora ouça bem Jesus vai Jesus vai te falar Eu sou teu amigo Não vou te deixar Consolo tua alma Te dou minha mão Te dou minha mão Te faço mais crente Te arranco do chão E agora ouça bem Jesus vai te falar Te faço mais crente Te faço mais crente E te arranco do chão Te faço mais crente Te faço mais crente E te arranco do chão Te faço mais crente Além do Jesus nos tem dado Pãos celestes de grande valor Nós devemos com todo cuidado Grande a luz servindo ao Senhor Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito o Senhor vos porá Vigiai, estais sempre atentos Eis que ele me aporta esta Se em tudo nós formos prudentes Se fiéis o Senhor nos achar Ir daremos seus bens permanentes No repouso da glória sem pão Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito o Senhor vos porá Vigiai, estais sempre atentos Eis que ele me aporta esta Diligente e sobreiro Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos Eis que ele me aporta esta 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 Glória Jesus Glória Jesus, aleluia Glória ao grande Rei Glória por todos sempre A Cristo eu darei Ele me tem conduzido Com fé e com fé e com amor Neste caminho de vida Glória ao bom pastor Glória a Jesus, aleluia Eu sempre cantarei Glória a Jesus, aleluia Nele prosperarei Receberei Receberei sempre forças Receberei sempre forças Do meu bom Salvador Para em todo momento E tributar louvor Glória a Jesus, aleluia Por minha salvação Glória e honra lhe devo Em minha gratidão Merecedor é meu mestre De receber louvor Pois me dará vitória Por seu imenso amor Glória a Jesus, aleluia Glória a Jesus, o meu pastor fiel Glória ao Salvador, Cristo e Manuel Glória a Israel Glória ao hell Glória a Deus, não cessarei De dar ao Redentor Minha alma Engrandece ao meu Terminal Senhor Música Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel Glória ao Salvador, Cristo e Manoel Glória, não cessarei de dar ao Redentor Minha alma engrandece ao meu eternal Senhor Música Venha Cristo sem tardar, sua graça quer te dar Vem contrito receber a sua luz Seu olhar tem sobre ti, Ele quer te perdoar Venha Cristo entregar-te Sem tardar, sem tardar, sem mais tardar A Jesus vem te entregar Sem olhar tem sobre ti, Ele quer te perdoar Vem depressa quem te chama, sem tardar Venha Cristo sem tardar, paz e vida quer te dar Deixa a senda que a morte te conduz Ele quer te transformar, Ele pode te salvar Venha Cristo entregar-te Sem tardar, sem tardar, sem tardar Sem tardar, sem tardar, sem mais tardar A Jesus vem te entregar Seu olhar tem sobre ti, Ele quer te perdoar Seu olhar tem sobre ti, Ele quer te perdoar Vem depressa quem te chama, sem tardar Vem depressa quem te chama, sem tardar Pois no céu, sem tardar Pois no céu te quer doar Um tesouro que no mundo não terás Tu não deves rejeitar Esta graça que é sem pão Venha Cristo entregar-te Sem tardar Sem tardar, sem mais tardar Sem tardar, sem mais tardar A Jesus vem te entregar Seu olhar tem sobre ti, Ele quer te perdoar Vem depressa quem te chama, sem tardar Sem tardar Seu olhar tem sobre ti, Ele quer teuso Se eu pudesse eu queria Ter um bom par de asas Pra bem longe eu iria voar Nunca mais voltaria Pois é grande a tristeza Que eu sinto aqui neste lugar O tempo vai se passando A felice chegando E só vejo o amor esfriar E toda aquela alegria Que meu corpo sentia Hoje vejo a tristeza imperial Mas eu prossigo lutando E o Senhor me esperando Pois é só o que me resta fazer Se eu baixar minha espada E afrouxar na batalha Certamente eu irei perecer E disse, eu sabendo prossigo Contra o meu inimigo A esperança de um dia alcançar O Senhor na vitória E um dia na glória Eu poder descansar Eu o glória a tristeza E um dia ao Smith E disso eu sabendo prossigo Contra o meu inimigo Na esperança de um dia alcançar Senhor, a vitória E um dia na glória Eu poder descansar Senhor, a vitória E um dia na glória Senhor, a vitória E um dia na glória Senhor, a vitória Senhor, a vitória E um dia na glória Senhor, a vitória Senhor, a vitória Amém. 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 Amém.